Bem, 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 bem piranha, bem piranha, bem safada Eu olho pra cara dela e digo Chegou seu macho, chegou seu macho Se eu te pego desse jeito pode ver que eu te cangalho Se eu te pego desse jeito pode ver que eu te cangalho Chegou seu macho, chegou seu macho Chupar minha pica a minha bola no caralho Chegou seu macho, chegou seu macho Chupa a minha pica e rebola no caralho Se eu te pego desse jeito pode crer que eu escandar Chegou seu macho, chegou seu macho Chupa a minha pica e rebola no caralho Chegou seu macho, chegou seu macho Bem, bem, bem piranha, bem safada Eu olho pra cara dela e digo Chegou seu macho Se eu te pego desse jeito pode crer que eu escandalho Se eu te pego desse jeito pode crer que eu escandalho Chegou seu macho, chegou seu macho Chupa a minha pica e rebola no caralho Chegou seu macho, chegou seu macho Chupa a minha pica e rebola no caralho Se eu te pego desse jeito pode crer que eu escandalho Chegou seu macho, chegou seu macho Chupa a minha pica e rebola no caralho Chupa a minha pica e rebola no caralho Chegou seu macho, chegou seu macho Eu olho pra cara dela e digo Bem, bem piranha, bem safada Chegou seu macho, chegou seu macho, chegou seu macho